Amor É como a abelha que está procurando a flor Te procurei buscando ao Senhor Meu amor, por você é sincero Ter você ao meu lado é o que mais quero Ó como eu orei e ao Senhor busquei Do momento que te vi eu te amei Foi Deus que nos uniu e selou o nosso amor Em Jesus Cristo nosso amor é mais que especial Juntos com Ele nosso amor será imortal Onde tu fores eu irei Onde pousares pousarei O teu Deus é o meu e para sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Amor, foi lindo aquele dia Em que meu olhar encontrou-se com o teu Foi o Senhor que fez te conhecer Jamais este dia vou esquecer Meu coração palpitou de alegria Ficou marcado para sempre Este dia Nada vai nos separar O Senhor conosco está Na alegria Na alegria Na alegria ou na dor Vou te amar Foi Deus que nos uniu E se lançou o nosso amor Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo nosso amor é mais que especial Juntos com Ele nosso amor será imortal Onde tu fores eu irei Onde pousares pousarei O meu Deus é o meu e para sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Foi Deus que nos uniu E se lançou o nosso amor Eu te amo, amor De toda minha alma e de todo meu coração Foi Deus que nos uniu E nada, nada vai nos separar Foi Deus que nos uniu Amor 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 Obrigado.